Amor, ai o amor, que bom que você veio pra gente falar desse sentimento tão maravilhoso que é o amor O amor está presente em todos os lugares e inclusive está dentro de nós Bom, a minha mensagem de hoje é pra que você ame mais, ame mais quem? O seu trabalho, os seus amigos, os seus familiares e até mesmo os seus inimigos O amor é um sentimento lindo, um sentimento que pode transformar, que pode mudar caráter, que pode fazer coisas grandiosas Então ame, ame verdadeiramente e saiba que no momento que você não puder dar mais nada No momento que você não puder dar um presente, no momento que você não puder dar atenção No momento que você não puder fazer nada por uma pessoa, você ainda pode dar amor Tá ok? Então eu sou Débora Martins, essa é a minha dica de hoje Um forte abraço e até a próxima Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade Contrate nossos cursos e palestras